Duo Realis Darkbait 100 SP Essa é uma das iscas mais fantásticas que existe de meia água de maior produtividade em Tucunaré é realmente fantástica mesmo sendo uma isca relativamente leve ela tem 14 gramas, 10 centímetros ela tem uma estabilidade de nado fantástica nessa versão SP muito mais estável do que a versão F ela aguenta garateias muito reforçadas quando ela foi lançada a gente ainda era na era das garateias então hoje em dia dá para colocar aqui um anzol muito grande, muito pesado no limite de tamanho para isca aqui é um decoy digging single 2 barra 0 é um anzol bem grande está super dimensionado 1 barra 0 seria melhor se for usar o caju vermelho da Maruri aí você põe número 1 certo? não põe 1 barra 0 vai ficar pesado igual esse daqui então está pesado deixei de propósito para a gente ver o nado dela aqui com todo esse acréscimo de peso mais do que seria o recomendado as argolas também são argolas enormes pesadas quase do tamanho de argolas que a gente usaria para a sul um numerozinho a menos também bastante super dimensionado se você estiver pescando com áreas de espécies de tamanho intermediário tipo azul, pinima, fogo aqui está super dimensionado mesmo está buscando os maiores exemplares dessas espécies está preparada para isso certo? então agora deixa eu só mostrar o rátil para vocês uma isca bastante barulhenta vamos para a água agora conhecer os nados dessa isca como a gente acrescentou bastante peso em relação ao original ela também vem com garateias bem fininhas igual a versão F como a gente acrescentou bastante peso ela está afundando devagar certo? se você colocar o anzo 1 barra 0 vai ficar igual ao original quase não afunda certo? ela fica suspensa na coluna d'água tá? claro isso pode variar um pouquinho dependendo de onde você esteja mas a variação é muito sutil uma variação ínfima não vai fazer você mudar a categoria da isca porque você não pesca com isca artificial assim né você não coloca lá e fica esperando aparecer um peixe e vir morder não é assim que funciona a isca é em movimento tá? e quando ela está em movimento quando ela está em nado ela vai ser uma isca suspende tá? pelos reflexos aqui ó que bom que essa daqui tem o dorso escuro e o restante é clarinho mesmo eu tracionando devagar a gente consegue ver muito bem o movimento dela que é simplesmente perfeito vou colocar pra cá ó então vocês estão vendo aí por vários ângulos realmente é um nado primoroso né as iscas da duo são fantásticas então vou aumentar a velocidade aqui gradativamente ó precisei imprimir uma velocidade já bem alta pra ela perder a estabilidade né agora o objetivo principal da isca que é ser trabalhada com toques então a gente pode ver aqui que é extremamente sedutor perfeito mesmo é eu sou fã né já era fã na série Tide de sei lá vinte e tantos anos atrás mas essa é provavelmente a série de iscas né a série Reales todas as iscas da duo que vem escrito Reales essa série realmente é um absurdo de qualidade é muito 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 beira perfeição né são iscas relativamente simples vou trabalhar com toques fortes aqui ó toque forte bambeando a linha você vê que ela faz um jerky bem aberto né um trabalho um pouquinho mais cansativo mas se você chega num ponto onde você acredita que tem um peixe grande manhoso você faz isso aí você pode levantar esse peixe tá fazer mais uma vez aqui dá até pra gente abrir o abrir a imagem né ó toque seco e devolvendo ela prendeu toque seco devolvendo a a linha pra isca né e isso pessoal que a gente tá como eu falei né com anzóis super dimensionados ó como ela abre o nado certamente o rato ainda tá fazendo um estralo bem forte dentro da água certo então esses foram os nados da isca mesmo com anzol super dimensionado ela manteve o nado ou seja ela aguenta mesmo reforço de anzol ou de garateia certo claro que na prática na maioria das situações eu não vou querer pescar com essa isca dessa forma mas trouxe assim só pra mostrar pra vocês até onde vai o limite dela tá ok então deixa nos comentários aí o que você achou os peixes que você pega com ela na sua região que peixe que é como que é a sua produtividade um abraço e até a próxima isca a próxima isca